O dia de Cristo, bem perto está, aos santos que dormem ressuscitará. Serão consolados os filhos de Deus, o tempo eterno no reino dos céus. Assim como o Cristo subiu para os céus, para que ocidam os santos de Deus. É ele o primeiro da ressurreição. A mesma vitória os justos serão. O dia de Cristo, bem perto está, aos santos de Deus. O dia de Cristo, bem perto está, aos santos de Deus. O dia de Cristo, bem perto está, aos santos de Deus.